Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o vision board perfeito para 2024. Primeiro de tudo, você precisa saber para que serve um vision board, para que você tem que fazer um vision board, porque está muito na moda, todo mundo está postando aí como é que faz, enfim. E eu vejo que as pessoas nem sabem para que serve, mas estão fazendo só porque todo mundo está fazendo. Então aqui eu vou te mostrar por que você tem que fazer, para que ele serve e vou te dar o passo a passo também de como fazer o vision board perfeito. Esse aqui é o meu, eu mandei fazer um quadro dele e eu vou te ensinar também como é que faz para deixar ele nesse formato de quadro, enfim. Para que serve, gente? O vision board, ele é uma das técnicas da lei da atração para você potencializar, para você conseguir conquistar os teus sonhos, as tuas coisas que você quer em 2024 para esse ano, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer conquistar nesse ano. Então não adianta pegar um vision board lá pronto do Pinterest ou de fulano que postou e tal, porque a ideia é que você coloque nesse vision board os teus planos, as tuas conquistas, os teus sonhos para esse ano. Então como é que você vai achar imagens que têm a ver com as conquistas que você quer? Depois que você definiu as suas metas aí para esse ano, você vai entrar lá no Pinterest, vai criar uma pasta e depois no final do vídeo eu vou te explicar para que serve essa pasta. Você vai colocar lá todas as imagens que têm a ver com as conquistas que você quer para esse ano. Então seja passar na faculdade, trabalhar home office, ganhar um valor X por mês, enfim, fazer uma viagem específica e tal. Eu faço vision board desde 2020, 2021, e várias coisas que tem... Uma das últimas coisas que eu lembro, assim, para contar para vocês é o meu notebook. Ele estava no vision board já há muitos anos e ano passado eu consegui ele. Celular, viagem, enfim, eu tinha um sonho de conhecer Gramado e ano passado eu consegui. Enfim, várias outras coisas também. Então eu peguei esse hábito de fazer o meu vision board e eu quero compartilhar com você e te ajudar também a entender como é que funciona esse vision board, tá? Então depois que você pegou lá no Pinterest, colocou, fez a tua pasta, coloca o nome dessa pasta, né, vision board 2024. Coloca essas fotos dentro dessa pasta e aí que você vai definir como é que você vai usar esse vision board. A ideia é que ele fique num lugar onde você visualize com frequência, seja no seu quarto, seja um lugar que você passa ali todos os dias e vê, ou plano de fundo de celular, plano de fundo de tablet, notebook, enfim. A ideia é que você coloque no lugar que você esteja sempre olhando. Então depois, como é que você vai fazer? Tem duas formas de você criar uma colagem com essas fotos. A primeira forma que é a mais fácil, que é a que eu uso de plano de fundo no meu celular, é você tirar um print da sua pasta lá do Pinterest. Então você pode reorganizar ali as imagens. Eu gosto de deixar o ano no meio e em volta colocar as imagens. Então você pode organizar ali e usar do jeito que você quiser. Tirar um print e colocar como plano de fundo. Muito fácil. Outra forma de você fazer uma colagem legal é usar o Canva. Então você vai lá no Canva, digita colagem, ou digita montagem de fotos, enfim. Vai aparecer algumas opções, você escolhe. E baixa essas imagens lá do Pinterest que você salvou. E aí você vai colocar essas imagens na montagem do Canva. Então você vai organizar conforme você achar melhor. E aí você pode salvar e colocar como plano de fundo. Mas eu quis fazer diferente. Eu quis fazer um quadro dessa vez também, né? Porque além de eu visualizar pelo celular, eu consigo visualizar também em algum lugar aqui da minha casa, onde eu tô sempre passando. Então como é que eu fiz essa colagem? Eu fiz pelo Canva mesmo. Na hora de salvar, eu salvei no tamanho A3, que é o tamanho que eu imprimi. Ele ficou nesse tamanho aqui, ele é grande, ó. Mas você pode mandar imprimir do tamanho que você quiser. Até ficou uma pontinha aqui pra fora. Eu fiz a montagem, mandei pra papelaria aqui mais perto, pra eles imprimirem em papel fotográfico. Então ele é como se fosse uma foto mesmo, num tamanho maior. E aí eu comprei o quadro lá na papelaria mesmo, que foi R$19,90. E pra imprimir foi R$12,00. Foi super em conta. Então fica um jeito diferente também de fazer o vision board. E mais bonito, fica uma decoração mesmo, né? Então eu gosto de deixar num lugar que eu tô sempre passando, tô sempre olhando. E é uma forma legal de você fazer o teu vision board. Existem outras formas de você fazer também. Pra quem quiser imprimir, né? Você pode imprimir no papel A4 normal mesmo, preto e branco, colorido. Colocar num mural, enfim. Mas a forma mais bonita, mais decorativa que eu achei foi a de fazer esse quadro, além de você já deixar as fotos no teu celular, né? Então, pra que que você tem que ter a pasta lá no Pinterest? Pra você potencializar essa técnica de visualização. Então o que que eu gosto de fazer, o que que eu recomendo que você faça pra te ajudar aí a correr atrás desses sonhos que você tem pra esse ano? Você vai pegar essa pasta do Pinterest de manhã ou antes de dormir e você vai visualizar ela. Você vai dar scroll, vai ficar olhando, pode colocar uma música que você gosta aí de fundo pra ficar mesmo naquela vibe, imaginando como se você já tivesse conquistado, tá? Então você vai olhar pra essas fotos e pensar como se você agradecer, como se você já tivesse conquistado, tá? Isso foi uma das coisas que me ajudou muito a alcançar os meus objetivos nos anos anteriores. E é isso. Simples assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.